Oi gente, tudo bem? A minha Glambox de julho acabou de chegar por aqui, gente, vocês têm noção de que a gente já tá em julho, meu Deus do céu Praticamente por conta dessa quarentena, eu acho que eu não vi os últimos três meses passarem, assim, passaram voando e a gente se dá conta de que já passou da metade do ano, né E a Glambox de inverno, né, que é a Glambox de inverno desse mês, ela veio com um tema, assim, bem fofinho, né, uma caixinha, assim, que dá pra gente usar na decoração, colocar numa estante, né E os produtos eu também gostei bastante esse mês porque veio diversificado, assim, em termos de tipos de produtos, né, e recebi item pra pele, item pra maquiagem, cabelo, olha só E como vocês sabem, eu tenho cupom de desconto pra quem quiser assinar a Glambox por um menor preço, né, é só usar o cupom DAIENE E eu tenho um recadinho importante pra dar, porque a partir desse mês, tá, o linkzinho aqui do cupom, que vai direto pra página da assinatura Ele não tá mais preenchendo automaticamente o cupom, então você precisa entrar lá e digitar o cupom DAIENE ali no campo onde eles indicam pra você colocar o cupom, tá Se você não fizer isso, o cupom, ele não vai ser aplicado e você vai acabar assinando a Glambox por um preço mais caro Então não dá mole, gente, e fica atento aí que quando você entrar na página de assinatura, coloca lá no cupomzinho, no clique aqui pra inserir o seu cupom Digita DAIENE, a DAIENE com E, tá, gente, não é Porque se vocês colocarem o nome errado, DAIENE ou qualquer outra coisa, ele não vai aceitar o cupom Então tem que digitar DAIENE certinho, DAIENE com E Se você tiver alguma dúvida, tá, eu vou deixar um link aqui no box de descrição do vídeo onde eu ensino direitinho como assinar a Glambox com desconto Ou qualquer coisa, é só falar comigo Lembrando que o cupom, ele dá 30 reais de desconto no plano semestral e 60 reais de desconto no plano anual Mais um brindezinho, tá, dessa semana que é um sérum facial, mas o brinde, ele muda muito rápido, tá, gente Então fique bem ligada, quando vocês forem assinar lá, ele avisa antes de você fazer a assinatura qual grinde que você tá ganhando E no cupom mensal, tá, a Glambox suspendeu temporariamente os descontos, eu não sei ainda quando volta Mas o cupom só tá dando desconto nos planos semestral e anual Mas vamos aos produtinhos Eu recebi esse mês uma máscara facial da Vita Derme, que é a Booster Filha 5D Ametista Que é uma máscara com ácido hialurônico, nanoresveratrol e vitamina E na composição E eles dizem aqui na embalagem que ela foi desenvolvida pra promover o preenchimento de forma não invasiva Ou seja, é uma máscara facial com efeito de preenchimento, tipo um efeito botox na pele, né Só que de forma não invasiva E ela é uma máscara cremosinha, ó, deixa eu abrir aqui, ó Que você aplica na pele, deixa agir ali por 15 minutos e depois retira com algodão umedecido, né E eu vi que esse produto aqui foi desenvolvido principalmente pra peles maduras, tá Então é um produto bem potente aí, que vai ajudar, ó, a estimular a síntese natural de ácido hialurônico Harmonizar o contorno facial e também promover ultra hidratação na pele E olha, não é um produto barato, gente Essa embalagem de 200 gramas aqui na internet, ela custa aí cerca de 150 reais Então pra quem gosta ou adita e diz skincare como eu, gente, vai amar receber essa máscara aqui Eu recebi também um sérum capilar, que é o Absolute Oil da Prohal Cosmetics Que tem óleo de argã e blend de silicones aminofuncionais na composição Que ajudam a recuperar os fios instantaneamente Esse sérum aqui, ele funciona como um finalizador, né, mas ele também pode ser usado no tratamento Na hora que você estiver fazendo uma máscara aí durante a lavagem dos fios, né Você pode adicionar um pouquinho dele pra ajudar no tratamento Pode ser usado tanto puro com cabelo seco, cabelo molhado ou tanto faz da forma que você escolher, né Eu amo sérum capilar porque vocês sabem que eu faço progressiva nos fios, né Então os fios, eles estão sempre muito danificados, com as pontinhas assim, meio ressecadas, com frizz Então é um produto que eu uso muito, muito, muito no meu dia a dia E esse sérum aqui da Prohal, eu vi que ele tá custando na internet, ó, 54,90 Eu recebi também uma versão pocket do perfume Love da marca Paris Que eu recebi na outra caixinha também, outro perfume deles, né É aquele perfuminho de 15ml, tá Que é a versãozinha pra você carregar na bolsa, que ela é bem prática E esse perfume aqui, gente, olha, ele é maravilhoso Eu vou encher um pouquinho aqui porque ele é inspirado no amor, amor de cacharréu, né Que muitas de vocês devem conhecer aí Porque é um perfume bem famoso, né, ele fez muito sucesso há uns anos atrás Então ele é um perfume floral, floral frutal, né Inspirado no da cacharréu E pra quem gosta, né, vai gostar desse Love aqui da marca Paris também E esse perfuminho aqui, na versão de 15ml, tá Ele custa aí em torno de 36 reais E na minha caixinha também veio esse par de cílios postiços da Expressão Facial Que é uma marca da Hintz Cosméticos, né De vez em quando a gente recebe alguns produtos da Hintz na caixinha E dessa vez veio esse cílios, o Atractive 01 Que por acaso, gente, é um dos que eu mais uso aqui Principalmente pra fazer foto Porque eu gosto muito da aparência e do efeito dele Ele é um cílios postiço que não fica muito pesado, sabe Ele é um cílios, assim, mais pra dia a dia Dá um efeito, assim, bem natural Desses cílios, bem bonito E eu vou, inclusive, deixar uma foto aí, ó Na tela pra vocês verem como o meu olho fica, né Quando eu uso esse parzinho aqui De cílios da Expressão Facial E eu vi que na internet e também nas farmácias Ele tá custando, ó, em torno de 20 reais Então eu super recomendo ele E por último veio esse batom mate em bastão da Natura Pra quem tava ansiosa por produtinhos da Natura na caixinha, né Eu recebi esse batom da linha Faces, né O Natura Faces Nessa embalagem super coloridinha aqui Pra celebrar o movimento LGBTQIA+, né E a cor é o Perfect Pink Que é esse que eu tô usando aqui Eu fui usar ele, né Pra poder experimentar, ver a cor direitinho E esse pink aqui, ele não é tão pink, tá Ele é meio roxinho Não sei se vocês conseguem ver, assim É um pink mais com fundo roxo E pra quem já tá acostumada com os produtinhos da linha, né O batom da Natura Faces Ele vem com um espelhinho aqui na ponta, né Pra ajudar você a reaplicar o batom E olha só a corzinha dele Ele é super pigmentado, gente Pigmentado demais Você já passa na boca, assim E ele já fica, gente Você só corrige um pouquinho ali E eu adorei essa corzinha aqui Porque ele não é tão rosa Eu não gosto, assim, de batom tão rosa, né Ele tem mais um fundo, assim, arrocheado Então eu gostei que já é mais do tipo de batom Que eu gosto de usar E esse batom aqui, ó Eu vi que ele tá custando lá no site da Natura R$15,90 Eles têm várias e várias e várias cores Então esses cinco produtinhos que vieram na minha caixinha desse mês A Glambox Inverno Elas deram um total de R$276 Então passou bem, assim, do valor da assinatura, né Que tá na faixa aí de R$60 Principalmente por conta da máscara da Vitadermi Que não é um produto barato E lembrando, tá Que pra quem quiser assinar a Glambox com desconto No plano anual por R$62,00 por mês É só usar o cupom DAIENE, tá É só você entrar lá na página de assinatura da Glambox No site glambox.com.br E inserir o cupom DAIENE Ou clicar no linkzinho Que tá aí embaixo no box de descrição do vídeo Que eu ensino direitinho como você usar o cupom E então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Se curtiram, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo Se inscreve aqui também no canal Pra acompanhar os próximos vídeos E me segue lá nas redes sociais, tá Principalmente no Instagram Que é arroba DAIENE Calmon Que eu vou deixar aqui na tela Que eu tô sempre contando novidade por lá E um beijo e até o próximo vídeo E um beijo e até o próximo vídeo